Oh, 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 oh O uísque energético de um no-alque Red Bull Com a lourinha perfeita Dos olhos azul nós chega Sobe direto pro camarote Vem o garçom na mesa e nós já joga o malote Porque a noite é uma criança Você pode ter certeza Vai ter sound, hidromassagem Hotelzinho, cinco estrelas O xandom pra estourar Pega a saça pra brindar Ano novo já chegou e a gente vai comemorar Com os cordãozão de ouro Motorola na cintura Pro anjo, Thaís, Alanta e as novinhas tudo cruz Depois disso tudo é certo E agora eu vou esplanar Deu quatro e vinte, nós pega o corola Parte pra praia e vai mandolar Depois disso tudo é certo E agora eu vou esplanar Deu quatro e vinte, nós pega o corola Parte pra praia e vai mandolar O uísque energético de um no-alque Red Bull Com a lourinha perfeita Dos olhos azul nós chega Sobe direto pro camarote Vem o garçom na mesa e nós já joga o malote Porque a noite é uma criança Você pode ter certeza Vai ter sound, hidromassagem Hotelzinho, cinco estrelas O xandom pra estourar Pega a saça pra brindar Ano novo já chegou e a gente vai comemorar Com os cordãozão de ouro Motorola na cintura Pro anjo, Thaís, Alanta e as novinhas tudo cruz Depois disso tudo é certo E agora eu vou esplanar Deu quatro e vinte, nós pega o corola Parte pra praia e vai mandolar Depois disso tudo é certo E agora eu vou esplanar Deu quatro e vinte, nós pega o corola Parte pra praia e vai mandolar